O resumo do dia coloca agora a Assembleia em Destaque. Aqui na Assembleia Legislativa, mais uma sessão em caráter extraordinário, onde há apreciação da PEC da Previdência. Muito expectativa em torno desta PEC, de um posicionamento desta casa em relação à questão previdenciária do Estado, dos servidores do Estado de Mato Grosso. Pedido de vistas por alguns deputados, foi então adiada a sua apreciação e votação para a próxima segunda-feira. Nós conversamos com o deputado Silvio Fávero, que foi um dos que pediu para melhor analisar esta PEC. E ele fala aqui, no resumo do dia, com respeito a este pedido para se adiar à apreciação e à votação da PEC da Previdência. Até ontem, tinha entrado 36 emendas. Entre hoje e ontem, um pedaço da tarde, entraram mais 10 emendas que eu tenho conhecimento. E eu, como relator de uma emenda dessa, eu teria que analisar com mais cautela. Apesar que muitas das 36 que já entraram, 33 estão prejudicadas. E, obviamente, as novas que entraram e viram praticamente no mesmo segmento serão rejeitadas. Porque a matéria vai ser a mesma, né? Então, eu não acredito muito que vai ter alguma mudança no que está aí, não. O deputado Eliseu Nascimento também fala aqui no resumo do dia, com respeito ao adiamento para a segunda-feira da apreciação e possível votação da PEC da Previdência. O deputado Eliseu foi um dos que cobrou veementemente que houvesse esse posicionamento por parte desta casa. Eu fiz o pedido de visto para poder acompanhar de perto essas emendas e ver quem serão os servidores que serão as próximas vítimas de um governo mentiroso, de um governo que falta com a verdade, de um governo que não honra compromisso feito com categorias. Então, por isso, nós pedimos o visto, né? E vamos analisar. O presidente da Assembleia concedeu 24 horas, né? Venceria amanhã e, assim sendo, nós, o presidente já declarou, já marcou uma nova sessão para segunda-feira. Então, nós teremos aí a sexta, sábado e o domingo para que nós possamos aí acompanhar de perto e ver todas essas mudanças, né, que estão sendo feitas. O deputado Chuchu Dalmolin também deu a sua opinião com respeito ao adiamento para a próxima segunda-feira na apreciação e, talvez, a votação da PEC da Previdência. Chuchu fala também aqui no resumo do dia. A Previdência, ela é necessária porque nós temos, pelo princípio da simetria, que cumprimos com o que o Congresso aprovou até final de julho e nós vamos, sim, entregar uma Previdência justa para ambos os lados. Tanto para quem paga a conta, como também para os servidores que precisam ter segurança jurídica e receber em dia. O que nós estamos preparando agora é algo que vai dar tranquilidade para esses servidores no futuro poder continuar recebendo em dia e continuar a sua vida. Bom, ali teve uma matéria nova, né? Houve umas emendas e a comissão teve maioria, acatou por mais de 15 votos essa emenda. Então, quando ela tem um número grande, ela tem que ser votada para a comissão. E voltou para a comissão, a comissão acatou as emendas e voltou para o plenário. Então, é uma matéria nova. Se é uma matéria nova, eu tenho que conceder nova vista. E houve também o pedido de sobrestamento de pauta pelo deputado Valdir Barranco. Nós temos aí umas quase 30 vetos. Então, eu já marquei essa votação hoje mesmo. Teve a votação, teve pedido de vista. E segunda-feira não tem mais vista nem para a veto e nem para a PEC. Vai ter que ser votada na segunda-feira. Então, eu já marquei essa votação.